E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo aí de GTA V no modo de RP E galera, eu tava aqui na rodovia fazendo um patrulhamento E quando eu resolvi parar aqui, e de repente eu vi ali no acostamento Um movimento estranho, um casal de coelho Então galera, já deixa o like aí no começo do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal aí pra fortalecer Assista até o final que você vai ver o poder que o coelho tem de promover uma guerra Partiu, conferir Cara, olha o comportamento desses bichos aqui na rua Olha o comportamento desses coelhos galera Eu tô aqui fazendo uma contenção na rodovia Olha o comportamento desse coelho com o pessoal no trânsito Vixi, lá um foi atropelado Que louco, inteligência artificial desse jogo Olha o outro lá na frente galera, atravessando a rua Esse eu vou ter que seguir Cadê? Parece que é sempre o casal, não? Tá aqui ó, olha esse correndo Vai ser atropelado uma hora dessa Olha os NPC parando pro coelho atravessar Deixa eu fazer uma contenção pro bichinho aqui Porque você não vai morrer atropelado Vamos fazer igual os Estados Unidos Vamos proteger o coelho galera Vamos proteger o coelho Nossa, morreu Deixa eu proteger o bicho Meu Deus do céu Meu Deus do céu velho, o carreteiro não parou Mano, mesmo com a sirene ligada cara Aquele carreteiro ali eu vou ter que ir Dar uma infração nele mano Encosta, encosta Pega aí o carreteiro aí na frente Vai pra sair, vai pra sair o carreteiro Além de atropelar o animal Não encostou Não encostou hein Ignorou a sirene da viatura Que é isso? Para aí safado Vamos atuar ele também contra o crime contra o meio ambiente Crime contra os animais, tudo isso Encosta, vai morrer Encosta, vai morrer Vamos prender, vamos prender Tá dando reto, tá dando reto Pera aí Deu reto, deu reto, deu reto Vou pegar a viatura aqui hein Fureu outro pneu, fureu outro pneu Nossa, samba Sai do bicho Beleza Põe um boi espinho na frente dele aí Nossa, ele tá aqui comigo, tá aqui comigo hein Ele atropelou um coelho ali na rua e eu dei sirene nele Nossa Vai, 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 vai Vai descer Ela tá drogada, ela tá drogada Tá drogada com certeza Beleza Esse vai tomar 30 anos de cadeia Quero saber por que não tá indo Vamos prender na frente dele, vamos prender Vamos parar o carro de mim Tem que ativar a branca primeiro o carro de cima Aí vai, vai, vai Deixa que eu cuido, deixa vai Sai do carro Aí quebrou, quebrou, quebrou Para, 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 para Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Nossa, o cara não para velho O cara é louco não velho Perseguição alucinada galera Esse vai ter uma 30 anos de cadeia hein Desce, desce, desce Nossa, samba Rodou, rodou Vai, vai, vai Matei, nossa Nossa Causou um caos aqui no trânsito Misericórdia Causou um caos aqui no trânsito Ele mesmo se condenou mano Deixa eu tirar a viatura do medo Olha aí galera O que aconteceu aí ó Um caos Aconteceu um apocalipse aqui no meio da pista Caralho, o cara não parava velho Não parou mano Olha o apocalipse que causou aqui o Olha o ribulisso que causou aqui no trânsito Nossa, nossa Não está nem ali dentro mais Nossa Misericórdia Meu Deus Sai daí Stallone Sai do meio Sai do meio Sai do meio Misericórdia O pessoal pegando fogo Stallone Nossa Está morrendo muita gente aqui galera Olha quantas vítimas aí mano Do acidente Teve engavetamento Teve engavetamento 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 Chegou o bombeiro Chegou o bombeiro Chegou o bombeiro Nossa Meu Deus Engavetamento Meu Deus do céu Engavetamento galera Nossa misericórdia Meu Deus do céu Tinha um bombeiro Nossa Que acidente terrível Mano Stallone Venha ver Stallone Olha isso mano Meu Deus do céu Cara Olha a população Mano Que que é isso Cara Que que é isso galera Minha nossa cara Olha o engavetamento aí Perseguição seguido de um grande acidente Olha os bombeiros na área O pessoal pegando fogo A meio Meio acidente aí Os carros pegando fogo Um caos total aqui no local Olha isso O bombeiro tá chegando ali Pra conter a situação O SAMU Caos total aqui Stallone Caos total hein Agora tá amenizando Chegou o corpo do bombeiro Resgate Tá amenizando agora a situação Olha os copos carbonizados rapaz Que negócio é esse rapaz Minha nossa Meu Deus do céu Tá sobrando até pra viatura Olha o grito das pessoas Vixi Olha as peças dos veículos voando Meu Deus do céu Olha isso galera Nunca vi um acidente desse na vida Mano Depois da perseguição Rolou aí esse engavetamento Galera Nossa senhora Misericórdia Misericórdia Olha isso mano Olha o corpo de bombeiro na área Corpo de bombeiro no local SAMU Então galera O SAMU O corpo de bombeiro Tá organizando o local Tá organizando o local aqui Tá fazendo a limpeza aí Muitos corpos mesmo Muita vítima aí Carbonizada Felizmente acabou com Com essa grande tragédia Aqui na rodovia Essa perseguição Por causa de um Antropeluzinho De um animal Galera Olha aí Então pessoal Já deixa o like aí Se inscreve no canal Pra fortalecer E esse foi Mais um vídeo aí De Policial Aqui no GTA V RP Tamo junto Até o próximo vídeo